Uma dessas três mulheres é um vampiro. Será que você consegue acertar qual delas é o vampiro? Apenas 33% das pessoas irão acertar a resposta. Vamos ver se você é inteligente e desvendará a resposta certa. Você tem poucos segundos para desvendar o enigma. Analise a mulher A, B e C. Se você já tem sua resposta, escreva agora nos comentários qual delas é o vampiro. Se ainda não sabe, no final do vídeo eu revelarei a resposta correta. Enquanto você pensa e o tempo passa, me ajude seguindo meu perfil e curtindo o vídeo. Eu fico muito agradecido. Você tem mais algum tempinho para pensar e deixar a resposta nos comentários. Observe cada detalhe minucioso que você chegará à resposta. Tempo acabando. Tempo esgotado. A mulher vampiro é a letra C. Repare que ela é a única que não está exposta ao sol. Todos os vampiros têm medo do sol, pois a pele deles queimam ao serem expostos pelos raios solares. E aí conseguiu acertar a resposta? Desses três rapazes que estão presos é rico. Será que você consegue adivinhar qual é? A maioria me dará a resposta errada. Mas acredito que você seja inteligente e observará todos os detalhes da imagem. Me prove que você é inteligente e me siga. Me ajude a bater a meta de 1k de seguidores. Se você já sabe a resposta, dê dois cliques rápidos no alvo que está aparecendo na tela agora. E me diga nos comentários. Quem é o prisioneiro rico? A, B ou C? Se você ainda não sabe a resposta. Não se preocupe, você tem mais algum tempinho para pensar. Mas de qualquer forma irei revelar no final do vídeo a resposta. Enquanto isso, continue procurando. Você tem pouco tempo sobrando para resolver esse enigma. Lembre de observar bem a imagem. Tempo esgotado, o prisioneiro rico nessa imagem é o homem da letra C. Observe que ele possui uma garrafa de bebida e um maço de cigarro com ele. Ambos são coisas difíceis de conquistar em uma prisão.